No bairro de Mandacaru, na madrugada de hoje, Gabi Lima conta os detalhes. Pois não, Gabi? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre. A gente já começa cedinho trazendo essa informação a respeito de um homicídio que foi registrado aqui na rua Doutor Coelho Paiva, em Mandacaru. De acordo com a informação dos moradores, por volta de uma hora da manhã, ouviu-se muitos disparos aqui na rua, muitos disparos. E logo na sequência, um homem foi encontrado morto. Nessa calçada aqui de um lava-jato que funciona aqui na rua, a gente ainda pode observar as marcas de sangue no local, tem roupas que possivelmente pertencem a essa vítima, a essa pessoa que morreu aqui, vítima desses disparos. E a gente veio aqui ao local em busca de novas informações, mas os moradores não quiseram conversar conosco, apenas relataram escutar muitos disparos, muitos tiros, relataram ficaram assustados também com o ruído durante a madrugada. E a gente vai ficar aguardando novas informações diretamente da central de polícia. Logo mais você vai saber novas atualizações em relação a esse homicídio, onde morreu esse homem aqui durante a madrugada, vítima de muitos disparos aqui no bairro de Mandacaru. Bruno, eu volto com você. Obrigado pelas tuas informações conosco agora, a Gabriela Lima era Tiago Lopes Alves de Souza, de 24 anos, que foi assassinado com quatro tiros na cabeça. A informação é que ele era morador de rua e também usuário de drogas. A polícia militar prendeu a dupla suspeita de assaltar far...